Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com a gente tá tudo ótimo. Eu começo respondendo, ou pelo menos tentando, falar sobre a dúvida de milhares de pessoas. Afinal de contas, a família do Mundico vai ganhar uma casa também? Porque desde que a gente mostrou a história de Dona Elvira e as pessoas abraçaram, estão proporcionando o grande sonho, nós também sonhamos tudo isso para a família do Mundico. Afinal de contas, eles também vivem uma realidade bem difícil. E é claro, o público que nos acompanha é um público que abraça todo mundo. E nós, lá no fundo, temos um grande interesse de construir algo para o Mundico e para a sua família. O primeiro passo já foi dado. A Dona Elvira doou a metade do seu terreno para o filho, para a Nora e para os netos. A casa dela tá incrível como vocês podem acompanhar a cada atualização. A nossa equipe tem trabalhado muito. Dona Elvira dividiu seu terreno ao meio. E do lado de lá, nesse exato momento, o Mundico já começa a trabalhar na limpeza. É o primeiro passo. Eles começam a se movimentar. E hoje, a gente chega para gravar uma nova atualização com essa família, porque já faz um tempinho que a gente não se comunica. E eu tenho certeza que está todo mundo morrendo de saudades. O primeiro passo é fazer uma limpeza no terreno, para que a gente tenha noção de espaço, da dimensão. E eu não estou aqui para prometer nada para ninguém. Mas você sabe, acompanhar o canal Elisio Silva TV é ser surpreendido a cada novo vídeo. Vamos tentar, antes do final do ano, trazer para essa família a chance de sonhar, de recomeçar, a chance de se alegrar e, quem sabe, realizar esse grande sonho. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. É sempre um prazer imenso ter a companhia de vocês. Eu estou saindo nesse momento aqui da nova casa de Dona Elvira. Eu estava gravando lá no quintal dela. Agora a gente vem aqui para o lado, porque eu também quero mostrar a vocês as movimentações aqui no terreno novo do Mundico e de sua família. Por falar em Mundico, ali está ele, já trabalhando na parte da limpeza. É muito importante que ele faça a organização. Olha, nesse momento, o espaço se encontra desse jeito. Aqui nós temos o muro que foi construindo, dividindo ali o terreno ao meio. Nós temos, desse ponto, até lá na frente, a casa de Dona Elvira. Desse ponto, até lá na frente, o espaço que foi ofertado à família do Mundico pela nossa querida Dona Elvira. E a gente chega hoje para cumprimentar essa galera que é especial demais para a gente. Se você acha que essa família também merece sonhar, passar por tudo isso, igualmente está acontecendo com a Dona Elvira, coloca nos comentários, por gentileza. Por falar em Dona Elvira, olha ela aqui no começo, gente, fazendo uma compra. E bebê! O que a senhora está comprando? Bom bom aqui, né? Bom bom para quem, menina? Para mim. Para os meninos? Oh, meu Deus. Para os seus netinhos. Oh, como é que a senhora está, meu amor? Está bom. Está bom, graças a Deus? Graças a Deus. Linda, cada dia mais linda e fofa? Sim. Pronto. O Mundico começou a fazer ali a limpeza do terreno dele. Hum. O pessoal gosta muito dessa família. A senhora torce muito por ele também? Isso. É. É? É, sim. A senhora sonha lá no fundo que o Mundico também alcance tudo aquilo que a senhora está vivendo hoje? É. De verdade? Tem esperança, né? Tem esperança. Se o pessoal abraçar a história dele, vai ser bom ou vai ser ruim? Vai ser bom. Maravilhoso, né? Ótimo. Bom demais. Aqui nós temos, olha, a visão. Você pode observar. Casa de Dona Elvira, terreno do Mundico. Terreno do Mundico, casa de Dona Elvira. Dá um boa tarde especial para o povo, um boa noite, um bom dia. Eu estou sentindo a senhora triste. Não, não. Estou triste, não. Está não? Está gripada? Estou não. Está não? Está alegre? Pois dá uma boa tarde e uma boa noite para o povo. Boa tarde. Boa noite para vocês, que já é noite mesmo, né? Tudo bem por aqui. Vocês também, também. Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo carinho, tá bom? Será que tem pastel para vender aí? Chama aí a mulher, chama. Maria! Vem aqui. E a senhora tem quanto para comprar esse bombom? Eu já comprei. Tem pastel de carne, Maria? Tem. Me dá um bem, por gentileza. Só um. Só um, é? Vou fazer inveja para a senhora. E o malaque não come nada. Come não. Daqui a pouco eu vou comprar para todo mundo. Deixa eu só experimentar logo aqui. Daqui a pouco eu pago aí, tá? Quer peixe? Não, tá bom. Tá ótimo. Daqui a pouco eu faço pagamento. Deixa eu conversar bem aqui com a galera. Aqui nós temos a Juscelia e o Mundico. Você que está acompanhando nesse momento, beijo especial no seu coração. O que foi, Mundico? Um rato aí, ó. Um rato? Cinco. O quê? Cinco ratos? Não, tu está brincando comigo. Eu tenho medo. Gente, sai daí que está cheio de rato, menino. Pelo amor de Deus. Oh, meu Deus. Oh, gente. Mais um bonitinho. Espera aí, Mundico. Calma. Oh, meu Deus. Gente, eu nunca tinha visto um ninho de rato. Pela primeira vez. Olha aí, galera. Açaí. Que coisa, hein? Deixa eles irem embora, né? Você está acompanhando. Deixa os bichinhos aí. Deixa eu logo entrevistar vocês que é melhor. Olha. Mundico, já tem um tempo que vocês não aparecem aqui no canal. Mundico sempre na correria, sempre trabalhando muito. Como é que o senhor está? Tudo bom? Está tudo bom, graças a Deus. Eu quero agradecer vocês do canal, que nunca mais tinha aparecido em nenhum vídeo nenhum. Mas nós estamos aqui de novo. Na luta? É. Foi na carvoaria hoje? Foi. Quer um padecinho de balinha, né? Balinha. É. Todo mundo que eu coloco o microfone aqui quer pegar. Pode deixar que eu seguro. Aí o senhor estava lá na carvoaria hoje mais cedo. Voltou para cá. Três horas. E está dando início agora à limpeza do terreno. Com certeza. Fazer essa limpeza aqui para que a gente tenha noção, né? Do espaço. Eu quero inclusive te propor uma coisa. Nós temos uma seguidora chamada Gleide. A Gleide mandou perguntar se essa madeira, que a gente não vai aproveitar, se dá para fazer a queima lá na carvoaria para transformar no carvão. Rapaz, dá, mas eu quero falar uma coisa que eu estou precisando, que o meu banheiro está quase caindo. O seu banheiro? É, eu queria que tu fosse lá para filmar, para mostrar para o pessoal. É. Mas o que você queria? Rapaz, é talba. Talba, essas peças, caibo, né? Aham. Não, mas aí tu pode pegar a madeira para o teu banheiro e o restante que sobrar, a Gleide já mandou o valor para a gente pagar o frete, para levar lá para a carvoaria para você poder transformar no carvão. Certo. Beleza? Eu quero até mandar um abraço especial para ela, que Deus abençoe muito. Olha a visão dessa mulher, sensacional. Ela viu esse montão de madeiras aí, gente, da casa que nós derrubamos, e muita coisa aqui você realmente não vai aproveitar. E aí você pode queimar, transformar no carvão e o mundico faz a venda. Estou certo ou estou errado? Estou certo. Graças a Deus. Pronto. Aí agora, nesse momento, você está selecionando as madeiras, trazendo aqui para frente, tirando para poder deixar o lote desocupado. É, ficar limpo. Todo limpo. E aí, o mundico ainda está sonhando com a construção da casa dele? Com certeza. Toda noite. É um sonho? É, é um sonho. E eu vou conseguir que Deus está no céu e vai ajudar vocês, vocês do canal, entendeu? E eu vou conseguir. Agora está tudo certo, né? Vai. O que depender da gente, vamos continuar lutando. Se o Papai do Céu abençoar, estaremos juntos. Pois daqui a pouquinho eu quero mostrar lá o teu banheiro. Já, já. Tá certo? Pode ficar à vontade. Deixa eu conversar nesse momento aqui com a Juscelia também. A Juscelia também está sumida. E aí, como é que você está, Juscelia? Eu estou um pouco gripada, mas fora isso, eu estou bem. Está bem? Estou, graças a Deus. Está com febre? Deu febre? Ontem, bastante. Febre, a garganta inflamada. E aí, o olho da gente começa a largarder e pronto. Aí, passei um dia ruim, mas vou melhorar, com fé em Deus. É isso, com certeza. Daqui a pouco você está boa. Hoje, Juscelia, falar desse terreno é falar também de um grande sonho que a família de vocês possui? De uma vida, né? De uma vida. A vida inteira sonhando por melhores condições. Isso. Até, nem tanto assim, mais pela gente, mas pelos filhos da gente também, porque quando chega o inverno, se torna área de risco. Todo ano a defesa civil, ela vem. Por causa sempre, eles doam cesta também, aqui do município, né? A vida área de risco que a gente vive, porque alaga, então, desce muita sujeira, também a doença, né? Muito lixo, né? Muito lixo, acaba gerando uma bagunça. Foi uma alegria muito grande quando vocês ganharam aqui esse terreno, né? Ofertado pela dona Elveira, foi muito emocionante aquele dia? Foi, mas ela sempre falou que se onde ela tivesse condição, ela nunca ia deixar a gente na mão. Foi mesmo? Foi, sempre ali. Um gesto maravilhoso. Mesmo quando ela não tinha nada, só a casinha dela, ela sempre falou assim, um dia eu saí daqui, eu tenho uma condição boa, vocês são o primeiro que vai ficar comigo. Nossa, que maravilha. Sempre, sempre. Eu conversei com ela agora há pouco, ela tá feliz demais. Como é que a Juscelia se sente em ver o sonho da sogra se concretizar? Eu acho que o sonho dela é o meu também, o nosso, porque a gente também sempre viu a dificuldade dela, ela sofria muito na enchente. Quem viu, e você também que é acompanhador do começo, viu que ela tava numa situação bem triste, né? Quando eu levei ela pra UPA, ela já tava com pneumonia, então devido a muita água, muita humildade na casa e acabou adoecendo ela. Adoece ela e adoece a gente também, né? Não só ela, todo mundo que vive naquela área de risco, adoece do mesmo jeito. Mas agora vai ficar melhor, ela se sente bem melhor, já saiu daquela situação e agora vai ter a casa, né? Feio Deus. Graças ao povo, Deus acompanha, né? E ao povo que ajuda. É isso mesmo. Porque sem eles, nada disso tava sendo possível, né? Amém. E a casa de vocês, é um grande sonho também? É. Como é que tá a tua expectativa? Amém. Porque o terreno, ele já nos proporciona muita coisa boa, já é muita coisa, o início muito grande, né? É o início de um sonho, né? O início de um sonho. A gente vai conseguir realizar, né? Feio Deus. Deus abraçar a nossa família e as pessoas também do canal, a gente vai conseguir construir essa casa. Feio Deus. Pode ser uma casinha pequenininha, não tem problema não, aceito de todo o coração. Amém. Eu só agradeço. É isso aí. Ô, Mundico, vamos lá na casa mostrar o banheiro pro pessoal, por gentileza, nesse momento. O Mundico, ele tá fazendo aqui as separações, ó. Já organizou aqui as telhas. Já separou também as madeiras, as tábuas. O terreno tá aqui, vocês podem observar. A família já tem meio caminho andado, como a gente costuma dizer. E meus amigos, eu não posso prometer muita coisa não. Mas em breve, quem sabe, a gente consegue também trabalhar o sonho deles, se for a vontade de vocês que nos acompanham. Pessoal, a gente vai acessar nesse momento a casa do Mundico e da Juscelia. Pelo outro lado agora, ó. A gente tá em cima dessa passarela aqui. A água da porta, pode ser tudo, vira água no inverno aqui. A água enche tudo aqui, ó. Quando chove. Por isso que as casas são construídas altas do chão, ó. Os meninos estão elétricos hoje, hein? Ah. Olha, nós estamos acessando a casa pelo outro lado, pela parte dos fundos. Nunca mostrei pra vocês esse lado da moradia. Essa aqui é a casa do Mundico. O que que acontece? O Mundico pediu umas tábuas pra poder organizar o banheiro de vocês, né? É. Porque estaram numa situação bem difícil. Ah, sim. E, Mundico, no inverno, como é que fica aqui a situação de vocês? Rapaz, no inverno aqui teve um tempo que a água chegou bem aqui, ó. Aqui, pai? Dessa altura? Meu Deus do céu, o que que vocês fizeram? Rapaz, a geladeira a gente bota em cima da mesa. A gente vai colocando, entendeu? Em cima da mesa, por aqui, assim, ó. Igual acontecia na dona Elvira, ela botava a geladeira também em cima da... Do mesmo jeito. Do tijolo, né? De uma... É. Aqui não é todo o tempo, todo o inverno não, mas teve inverno que... Tem inverno mais rigoroso. É. Encheu bem. E a estrutura da casa? Como é que estão as tábuas? As tábuas estão boas? Como é que tá o telhado? Chove? Molha dentro de casa? Respinga? Molha. E o suado já é velho, né? Tá quebrando. Quando tem uma tábua que tá precisando ser substituída, como é que você faz isso? Você compra ou traz da cavoaria um pedacinho, vai emendando? É, isso também. Tem vezes que a gente compra, né? Mas lá na cavoaria é mais fácil, né? Aí tem um pedacinho de tábua, você traz, coloca aqui e vai reemendando. É. Tipo isso, né? Isso. Deixa eu ver o banheiro, como é que tá a situação. É pra cá. Aqui no caso é a privada. É. É separado, né? Isso. Aqui é... Aqui embaixo tem fossa? Não, é... Direto. Direto. Direto no chão? É. Aqui embaixo tem fossa. Entendi. E aqui... Na verdade aqui é dificilmente alguém ter a fossa, né? É difícil aqui, né? Por isso que quando chove e enche bastante, a água ela fica muito, né? Numa situação bem difícil. Porque assim, os dejetos, toda a sujeira, você não tem como fazer ali uma estrutura pra poder acondicionar tudo isso. É complicado. Não dá pra construir uma fossa, é muito difícil. Nem todo mundo consegue. E como é que tá? Aqui é o banheiro de tomar banho, esse lado, né? Aqui é o geral. Aqui é o geralzinho. Tem até um peixe aqui que eu vou tratar daqui a pouco. Quer olhar? Quero. Cadê o peixe? Deixa eu ver. Ei, menino. Oi. Jesus amado, rapaz. Eu pensei que era uma cobra, aí era pular. Uruanã. Uruanã? É. Comprou, pescou, te deram. Um amigo meu me deu. Foi? Foi. Caramba. É bom assado. Esse peixe é peixe de couro? Como é que é o negócio? Não, é de escama. Escama mesmo, né? Escama é grosso mesmo, grande. Caramba. Mas é bom. Foi pego aqui na nossa cidade? Foi. Nunca tinha visto esse peixe não, meu amigo. Tem muito. Tu gosta do peixe? Gosto. Tu prefere carne de gado ou peixe? Ah, para os dois. Mas o peixe é melhor, eu acho melhor. O peixe é melhor, principalmente assado. É. Esse aí você vai comer cozido ou assado? Assado. Divide com o pessoal do canal, tá? É, a gente come. Como é isso? Tá certo. Aqui é o geral, ó. Tem uma coberturazinha aqui. Aqui é onde lava a louça, pai? É. Lava a louça, trata um peixe, trata um frango. É. E por aí vai, ó. Como é que tá a situação aí. Aqui tem água encanada? Tem, vem da rua, né? Todo dia? Um dia sim, outro não. Um dia sim, dois não. É variado. Vocês tem caixa d'água para armazenar? Tem não. Então quando falta, falta geral? Falta geral. Meu Deus do céu. Aqui é o lugar de tomar banho. Isso. Aqui tem um tambor. Esse aqui eu já mostrei algumas realidades, assim, para o pessoal que acompanha. Não é muita novidade por aqui, não. Mas estou mostrando novamente. Aí banha com a canequinha. Esse chuveiro tá pegando, pai? Rapaz, de vez em quando ele pega, né? Liga ele para me ver aí. Por gentileza, o pessoal quer ver tudo. O povo é curioso. É difícil ele pegar, porque a água fica fraca, né? Entendi. Aí ele pega. Os meninos tomam banho sozinhos ou sempre com alguém? Alguém. Ah, entendi, né? Você pode se machucar, pode escorregar. É. Prontinho. E aqui do outro lado é... A... Privada, né? O pessoal chama de privada. É. Ó. Situação bem difícil, cara. Seria bom, né? A gente fica idealizando, a gente fica sonhando. Se tivesse um banheiro bonitinho, todo na cerâmica, né, cara? Que legal, né? Uma bênção, né? É até satisfatório você usar um banheiro limpinho, tomar um banho no chuveiro. É maravilhoso. Quando é que você vai conseguir fazer uma casa assim, realizar o sonho da tua família? Não, pai, eu não sei. Só Deus que sabe, né? Mas Deus proverá. É. Tendo fé, a gente segue, né? É isso aí. Você confia no povo do canal também? Confio. Muito. Olha, Mundo Dico, é o seguinte, em dezembro, eu não gostaria de encerrar o ano sem dar uma oportunidade pra família de vocês. Eu não vim aqui hoje prometer, porque eu não trabalho com promessa, o pessoal me conhece. Ou dá pra fazer, ou não dá pra fazer, ou eu fico calado e não falo nada. Mas assim, eu tenho muita vontade de tentar fazer algo ali, pelo menos iniciar uma casa pra vocês. Porque depois que a gente começar, o início, eu tenho certeza que o povo vai abraçar. Então, é uma família que eu gostaria de levar pra 2025, que fique bem claro pra todo mundo, já com um sonho iniciando. É. Seria bom demais. Te deixaria feliz? Com certeza. Muito feliz. E minha família também. É. A tua mãe bem do teu ladinho. Já pensou essas duas famílias com um sonho realizado? Uma maravilha, né? Meu Deus do céu. Porque assim, todo mundo tá feliz pela dona Elvira, obviamente, né? Mas eu sei que o coraçãozinho dela também fica preocupado. É. A gente também fica preocupado pela família de vocês. E também sei o quanto você e a Juscelia são felizes por ela. É. E a gente não tá aqui hoje pra reivindicar. Ah, a dona Elvira ganhou, o mundico tem que ganhar. Não funciona o seu trabalho. O trabalho funciona diferente. As pessoas têm que entender que existe um passo de cada vez. Mas como aqui no canal a gente sempre tá pensando em todo mundo, as condições que o mundico vive hoje com a sua família, que são condições de risco, condições que não traz uma segurança pros filhos, não traz uma qualidade de vida querendo ou não, nós ficamos também apreensivos em tentar fazer algo pela família de vocês. Então assim, antes do ano virar a página, eu queria muito fazer algo, o pessoal do canal ore muito por essa família, pra que a gente tenha condições de se iniciar um projeto antes do ano, fim dá. Tá certo? Certo, certo. O inverno se aproxima. Eu sei que não vai dar pra construir uma casa pra tirá-los a tempo desse inverno, porque o inverno tá chegando. É, tá chegando. Mas a gente pode livrá-los do próximo. Não é isso? É. Vamos voltar lá no terreno por gentileza. O mundico, ele vai trazer algumas tábuas, ele vai selecionar algumas tábuas pra poder colocar no banheiro dele. Foi essa a preocupação. E aí ele perguntou, Eliseu, não queria queimar todas as madeiras, eu quero selecionar algumas, então pode ficar à vontade. Mas o restante, você vai colocar lá na frente do terreno, pode limpar o terreno, é de vocês. Ele tava esperando esse meu posicionamento, né, perguntando, porque ali tem muita madeira, ele não podia tá mexendo. Agora a gente já deu a autorização, a Gleide do Canadá, um abraço pra você. Ela já mandou o valor pro pessoal carregar essa madeira, deixar lá no teu forno pra você fazer a queima e gerar aí muito carvão pra vender. Tá certo? Manda um abraço pra Gleide. Obrigado, Gleide. Deus lhe ajude. Ela pensou bem, hein? Muitos anos de vida, abençoou. E Deus lhe abençoe. Obrigado mesmo, de coração. É isso aí. Uma pergunta, se a gente iniciasse uma construção pra família de vocês, o Mundico conseguia trabalhar na construção? Com certeza. Conseguiria ajudar em alguma coisa? Com certeza. Posso contar contigo? Pode. O povo pode contar com o Mundico? Pode sim. E eu tenho certeza que o Mundico pode contar com o povo. É ou não é, gente? O que vocês acham dessa iniciativa? Vocês acham que a gente deve pensar com mais carinho na família do Mundico? Da Juscelia, dos meninos? Eu acho que sim. Quero mandar um alô pra minha família que mora em Capanema. Ananindewa. Como é que é o negócio? Capanema, Ananindewa... Ananindewa e onde nós fomos naquele dia? Santa Luzia do Pará. É mesmo? A galera tá em peso acompanhando? Qualquer dia eu vou lá de novo. Comer aquela galinha caipira. Não me fala de comida, Mundico. Pelo amor de Deus, que eu vou encerrar o ano acima do peso. É. Vamos lá na dona Elvira e mostrar um pouquinho mais o terreno das movimentações. Será que ainda tem pastel por aqui? Opa, chefe, tem pastel ainda? Um, dois, três... Quer a Juscelia também? Três, quatro, cinco, seis... Tem quantos aí, pai? Quatro. Pô, meu Deus. Eu contei seis pessoas e tem quatro. Me dá os quatro pastéis. Malaquece comigo agora há pouco, né? Quatro pastéis. Duas pipoquinhas ali daquela, tá bom? Daquela. Pode ser qualquer uma. Pipoca de sal. E... Três, quatro, cinco... Cinco refrigerantes pequenininhos. Aquelas pitulinhas, tá bem? Tá. Pega. Pega. Só tem três refrigerantes? Meu Deus de Deus. Vocês estão falindo o comércio do rapaz, né? É bom demais, né? Aqui na sacola? Não, precisa não. Já abri? Já. Pega, filho. Pega. Pega, mandio. Tem mais alguma coisa pra beber, não? Tem chopp? Mole. Chopp mole? Tem maracujá de dois reais. Me dá? Comer o pastel seco é complicado, né? Deixa eu ver. Dois... Só dois. Pega, Juscelia. Juscelia tá gripada, vai entrar agora no geladinho. Mais um de maracujá. Agora, isso aqui é a combinação perfeita. Quando eu estudava, era chopp com pastel. Meu Deus do céu. Daqui a pouco eu pago, viu, filho? Já, já. Vai me embora. E é? Dona, eu viro a sala, não quer nada, não? Não. Não? Só dinheiro. Só dinheiro? Ixi, rapaz, eu também quero dinheiro. Eu quero dinheiro. Então é isso, né, galera? Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe muito. Eu espero que vocês tenham compreendido o objetivo desse vídeo. O Mundico vai fazer agora a limpeza do terreno deles. E a gente vai se preparar, né? Se organizar pra tentar fazer algo por essa família maravilhosa. Viu, Juscelia? Vamos tentar fazer algo aí pela família de vocês. Antes do ano acabar. Vocês merecem, tá bom? Ajuda todos nós, né? Não só eu, mas também todo mundo. Vai ser uma realização muito grande, né? Verdade. Dona, eu viro na casa nova, vocês na casa nova. Todo mundo. E perto dela ainda, né? Sensacional. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.